Olá pessoal, bem-vindos. Então aqui é a minha apresentação, aqui sobre deploy para iOS, Apple e tudo mais. Então pessoal, o meu nome é Neriela Dornetsky, eu estive aí no Delphi Conferência com duas palestras. Gostaria de agradecer aí o convite e essa apresentação inclusive vai ficar disponível aí para vocês. E sou professor há 12 anos na universidade, estive em 8 países dando quase 200 palestras e sou autor aí de quase 7 mil videoaulas, ok? Dentre essas videoaulas inclusive são mais de mil só de Delphi, né? E depois de 10 cursos de Delphi e tudo mais, agora então sou MVP da Embarcadeiro. Muito obrigado aí a todos, tá? Então pessoal, iniciando aqui, sem mais delongas, por que que no Google Play o app já vai ao ar muito antes que na Apple Store, certo? Quem já fez aplicativos, quem já enviou tanto para a Google Play quanto para a Apple Store sabe que no Google Play é muito mais rápido isso, tá ok? Então isso eu vejo na filosofia das empresas, eu tive a oportunidade de conhecer lá o Google lá em São Francisco, na Califórnia. Então a gente vê que é tudo mais aberto, é mais fácil, né? Já na Apple também estive, claro, mas eu não consegui contato com ninguém, o mais perto que cheguei foi aqui, a garagem dos seus dobs. Então essa filosofia aqui deles é que faz com que fiquem mais, tudo mais fácil no Google Play, né? No Android. De qualquer forma, pessoal, de qualquer forma, depois que tu pegar o jeito, né? Depois que tu pegar aqui a sequência correta e a dica é você não colocar a caroça na frente dos bois, né? Então você vai conseguir fazer. Então a primeira coisa, pessoal, e foi algumas pendengas que eu sofri um pouquinho lá no começo e é bom que a gente já passe isso aí de mão beijada para vocês, que é o que pessoal? Atualizem o sistema operacional do seu Mac e bem como o Xcode, tá certo? Pessoal, você tem que, tá ali com o teu Mac? Vai lá, coloque a última versão do sistema operacional, certo? Primeira coisa, e depois você atualiza o Xcode, porque eu não tinha a última versão do sistema operacional, eu pensei, não, não vou, não vou, eu vou instalar o Xcode aqui e não vou atualizar o sistema operacional. Cara, não tinha jeito de instalar, fiquei uns três dias penando, aí foi só eu atualizar o sistema operacional do Mac e já funcionou a última versão do Xcode, então não teve problema, tá certo, pessoal? Então vamos lá, iniciando aqui, é o seguinte, então aqui um projeto simples aqui, até estou com o Delphi aberto aqui, vamos abrir já esse projetinho aqui que eu tenho aqui para vocês, eu criei aqui esse projeto aqui bem simples apenas para fazer o deploy mesmo, não tem nada aqui, somente uma foto aqui e tudo mais, ok? Então beleza, então vamos iniciar aqui, vou seguir aqui os slides aqui, então olha só, veja então aqui nós temos aqui, na nossa esquerda aqui, você pode criar um aplicativo, fazer o deploy aqui, deixa eu já abrir o Delphi, vai ficar mais fácil aqui, então aqui você consegue aqui, tem o deploy aqui para o 32 bits, os celulares, por exemplo, você tem lá um 4S ainda, por exemplo, pode vir aqui e fazer o deploy para ele, tá certo? Ou você pode fazer, tem um 5S para frente, já pode vir aqui e selecionar esse cara aqui, ok? Lembrando pessoal que para você enviar para a App Store, você não pode usar o 32 bits, tem que ser aqui no 64 bits, tanto é que no configuration aqui, só aparece o development e o adhoc, certo? Veja que não aparece aqui o application store e para você enviar para a App Store tem que ser esse application store aqui, ok pessoal? Algumas coisas antes aqui, você vem aqui no minuto, os options, veja que aqui nós temos o profile, deixa eu fazer o seguinte, eu vou seguir a sequência lá dos slides para a gente seguir aqui, aqui o certinho, certo? Então aqui nós temos aqui, já mostrando né? Então development e application store, esse development aqui então é para você poder testar no seu dispositivo e o application store é para você enviar ele lá para a App Store, tá certo pessoal? Então vamos lá. Então nós temos 3 pilares, o site da Apple, inclusive já estou com ele também aqui, deixa eu ver aqui, o site aqui da Apple, você tem que ter uma conta, claro né? Você vai criar uma conta, vai pagar aí 99 dólares se você é uma pessoa individual por ano e você vai poder então estar testando, tá bom pessoal? Bom, feito isso, nós temos aqui o Delphi, o Windows e temos o Mac. Então pessoal, o que tu precisa? Tu precisa trabalhar com esses 3 caras em conjunto, é o site da Apple, certo? Para você poder registrar, certificado e tudo mais. Mas o Delphi aqui no Windows, né? Claro, você pode ter um Mac, por exemplo, e ter uma máquina virtual dentro dele, também pode. Ou, ou, e o próprio Mac aqui, tá ok? Bom, feito isso, vamos lá. Você vai precisar então criar uma conta lá na App Store, você vai pagar 99 dólares individual. E depois que tu fez, você vai entrar nesse cara aqui. Dentro, pessoal, aqui do site da Apple, nós temos duas coisas. Temos o que é o certificado, os identificadores, os profiles. E depois, no segundo momento, tem o iTunes Connect, tá certo? Então pessoal, eu já vou acessar o meu Mac aqui, que é para poder mostrar aqui para vocês. Eu estou usando aqui o VNC, certo? Eu vou acessar aqui o Mac. Então, estou usando aqui o VNC, em Startup é o VNC Viewer aqui. E a primeira coisa aqui, pessoal, PA Server. Então, você precisa executar esse PA Server aqui e digitar um I aqui para você poder pegar a porta, ok? Para que eu vou estar fazendo essa comunicação no Delphi. Então, vejo que aqui, então, ele está usando aqui a Porta 107. Então, aqui, vejo que aqui, no Minutos Options Profile aqui, no Connect Profile Manager, nós temos aqui a Porta 107. Vamos dar para testar a conexão. Opa, está conectando. Então, com isso, eu vou poder estar testando. Veja, pessoal, que eu não estou aqui focando muito na parte inicial. A parte de criar as primeiras configurações, porque aí precisaria de umas três horas para eu fazer tudo isso. Então, o ideal seria você pegar aqui os meus cursos que eu já fiz lá de mobile e tudo mais aqui. Nós estamos tentando ir direto para a parte do deploy, só dando uma pinceladinha aqui. Então, aqui nós temos o Provision que a gente vai estar vendo já já. Está certo, pessoal? Bom, vamos voltar aqui para a minha apresentação. Então, é o seguinte, estou com o Mac aqui já ligado. Então, nós vamos acessar a minha conta. Eu indico, pessoal, você fazer direto pelo próprio Mac, acessar o site da Apple, porque você precisa baixar lá os arquivos e tudo mais, chave, certificado para você configurar. Então, fazer isso direto dentro do Mac, está ok, pessoal? Ficar mais fácil. Então, eu vou abrir o browser aqui. Já estou no próprio Mac. Vou acessar a minha conta que eu tenho, a conta de desenvolvedor. Vamos lá. Beleza? Vamos acessar aqui ela. Bom, pessoal, então é o seguinte. Opa! Deixe-me ter errado aqui. Espera aí. Deixa eu dar um pause aqui e acessar. E eu já... Agora sim consegui acessar aqui. Então, é o seguinte, pessoal. Então, nós temos aqui os certificados e o iTunes Connect. Então, pessoal, a primeira coisa que tem que ir é aqui nos certificados, nos identificadores, nos profiles. Está certo, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Olha só. Então, aqui, fomos para cá. Então, vejo que aqui, certificado. Primeira coisa, você vai criar o certificado do site da Apple e a chave de acesso no Mac. Pessoal, normalmente, você vai fazer uma coisa, por exemplo, no site e outra coisa lá no Mac. Ou você vai fazer lá no Mac e outra coisa lá no Delphi. Então, é tudo meio que um par, né? Um pareamento que você vai estar fazendo aqui. Quase para você fazer isso aqui funcionar. Então, vamos criar o certificado, que é a primeira coisa que você tem que fazer aqui no site da Apple. Tá ok? Vamos voltar para o site aqui. Então, veja que eu já tenho aqui os certificados criados. E aqui você vai criar duas coisas. Se você quiser testar o teu aplicativo, o app que você fez no teu celular, no iPhone, no iPad, você vai criar um certificado aqui de desenvolvedor. Se você já vai criar um aplicativo, um aplicativo, se você criou um aplicativo e já quer testar ele, já quer enviar ele lá para a App Store, você vai criar um certificado de distribuidor. Então, basta você vir aqui, dar um novo aqui, escolher o que vai fazer aqui, se é um de produção ou não. E aí você já vai poder estar implementando. Tá certo, pessoal? Então, aqui para o desenvolvedor e aqui para a produção, propriamente dito. Beleza? Vamos voltar aqui. Próximo passo, configurar. Ah, outra coisa importante, eu já estava até esquecendo. Depois que tu fez esse cara aqui, depois que tu criou a chave, você precisa ir lá no Mac, certo? E criar as chaves. Tá ok? Inclusive, pessoal, depois, quando tu cria o certificado, ele mesmo aqui, ele te orienta a fazer isso. Ele mostra os passos. Então, acaba se tornando uma coisa muito fácil de fazer isso. Deixa eu voltar aqui, veja que estou aqui no Mac e nós temos aqui o acesso às chaves. Tá vendo aqui? Então, isso aqui eu consegui fazer através... Veja que, olha só, aqui tem um certificado. Tá vendo aqui? Então, quando você cria o certificado lá, você faz o download, dá dois cliques. Aí você vem aqui, cria aqui, aí você consegue estar trabalhando com ele. Então, isso aqui não tem segredo nenhum. Inclusive, que nem eu falei para vocês, lá no próprio site da Apple, quando tu cria o certificado, ele mesmo diz o que tu tem que fazer, como que você vai fazer. Beleza? Próximo passo. Então, aqui entra uma parte muito importante, que é configurar o Apple ID no site da Apple. E o CF Bundler, CF Bundler Identifier lá no Delphi. Então, sempre que eu falei para vocês, tudo que tu faz no site e daí na Apple, ou no site e daí no Delphi, ou no Mac e daí no Delphi. Então, é uma coisa em conjunto sempre. Então, aqui, pessoal, você vai criar o identificador do teu aplicativo. Vamos ir para ele, aqui no Apple ID. Veja só, eu tenho aqui muitos aqui que eu fui, eu já trabalhei em vários projetos aqui. Então, olha só, são bastantes aqui. Aqui, pessoal, é muito simples também. Você vai colocar, então, aqui o nome do teu app que está criando, certo? E aqui embaixo, deixa eu tentar descer aqui, e aqui embaixo, aqui, você vai criar o teu Bundle ID. Por exemplo, aqui você vai colocar o .com, .embarcadeiro, e assim tu vai colocar o nome do teu projeto, certo? Por exemplo, vamos botar aqui um sistema de estoque, por exemplo, que tu criou, certo? Então, é aqui que você vai estar colocando ele. Também é extremamente simples isso aqui, não tem segredo nenhum. E o pessoal tem que também ler um pouquinho, porque ele sempre está explicando tudo. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu criei um anotações lá, um projetinho. É com.video.anotações. Câmera, então com.video.anotações. Componentes aqui, alguns eram exemplos do próprio Delphi que estava testando. Esse cara aqui, deploy.anotações. Estão vendo? Então, olha só, para esse projeto aqui, foi criado então aqui um deploynery, o nome, e o ID dele é .com.video.anotações.deploynery, certo? E agora tem uma coisa muito importante. Veja o que, depois que tu criou esse cara aqui, ele está dizendo, ó, no Delphi. Tu tem que ir lá no Delphi e configurar esse cara aqui, certo? Então, pessoal, esse mesmo exemplo, esse deploynery, quando tu criou o identificador aqui, ó, está aqui o identificador dele. Você precisa criar lá no Delphi agora. Então, vamos lá para o Delphi. Onde é que está o meu Delphi? Está aqui. Então, aqui no Delphi, você vai vir aqui em Project, Optimus. Aqui, então, nós vamos ter aqui, dentro aqui do Version Info, aqui, nós temos aqui, ó, está vendo aqui? .com.video.anotações.deploynery. Então, você tem que cuidar aqui, o teu target, por exemplo, todos os 32 bits, né? Tu vai testar no iPhone 32 bits, né? Tu vai testar aqui no 64 bits, né? Então, pega, bota nos dois, né? Para garantir. Então, você vai botar, esse cara tem que ser exatamente o mesmo nome que você tem lá. Pessoal, é só isso. Tem que ser o mesmo nome que você tem lá. Aí, vai funcionar perfeitamente. Se você não fizer esse cara aqui, e é uma das dúvidas que eu vejo que o pessoal às vezes se perde nisso aqui, cara, não vai funcionar o teu app, certo? Não vai funcionar nem para você testar no iPhone, certo? Muito menos para você jogar lá para a Apple Store. Beleza. Feito isso, vamos para o próximo. Então, aqui nós temos os devices. Se você quiser testar, pessoal, ele no teu celular, então, você vai precisar criar aqui o dispositivo. Se você testou lá só no Simulator, né? Você não tem um iPhone, não tem um iPad, mas testou no Simulator e quer enviar direto para a Apple Store, certo? Aí, você nem precisa passar por esse passo aqui. Mas é óbvio, né, pessoal? Praticamente, você tem que ter um iPhone, né? Um iPad, pega emprestado, enfim. E você precisa configurar ele aqui para você poder testar. Então, pessoal, você vai... Mas como é que você vai fazer? Você precisa, ao criar um aqui, você precisa só falar o nome e o identificador dele. Então, olha só. Vamos vir aqui para o Mac aqui. Veja que eu tenho aqui três. O meu iPhone, o meu iPad e o iPhone da minha filha. Então, usei esses três caras aqui. Pessoal, é extremamente simples. Para você registrar, só vai colocar aqui o nome e o D e D. É extremamente simples. Se você tiver aqui... Deixa eu abrir aqui o Mac aqui. Por exemplo, eu vou abrir o... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pode ser o iTunes. Através do iTunes ou através do Xcode, você consegue estar identificando o teu celular, tá certo? É muito fácil mesmo. Eu já usei bastante o iTunes, mas eu gosto também de usar o Xcode. Pode ser... Já vou abrir o Xcode aqui para a gente estar trabalhando com ele. Deixa eu ver aqui. Opa! Aplicativos... É que está aqui já ele. Vamos executar aqui o Xcode. Já está abrindo aqui. Tá? E aí, aqui no Xcode... Você pode até vir aqui em Window aqui. Nós vamos ter aqui, ó... Devices, ó. Então, aqui... Aqui, ó. Está vendo aqui? iPhone neri. Então, aqui... Esse cara aqui é o identificador que vocês precisam estar colocando lá. Tá certo? Para poder funcionar. Senão, ele não vai funcionar. Tá certo? Beleza pura? Muito bem. Então, vamos minimizar esse cara aqui. E vamos continuar aqui a apresentação aqui para vocês. Bom... Veja, pessoal, que é só... É tudo uma... É uma sequência, tá, pessoal? Tudo é uma sequência. Depois nós temos aqui uma parte importantíssima, tá? Que é o Provision Profiles aqui. Então, o que que vem a ser? Através desse cara aqui, então... Você vai criar aqui... Até ele aparece aqui de desenvolvimento e de distribuição. Você precisa desse cara aqui para você poder, então, enviar o teu app para testar no teu celular. iPhone, iPad, teu dispositivo. Ou, então, para enviar para App Store. Precisa criar esses caras aqui, tá certo, pessoal? Senão, não vai funcionar. Então, já deixa eu voltar aqui para o Mac. Então, vamos ir aqui... Aqui no Sleep Browser, sempre fazendo dentro dele. Então, vamos lá? É o seguinte. Vamos descer aqui. Está aqui embaixo. Provision. Veja que eu tenho aqui, ó... Eu tenho aqui já vários criados, né? Tanto de distribuição, né? Quanto de desenvolvimento. Tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó... Veja que esse deploy aqui, ó... Eu criei um aqui para desenvolvimento. Aqui, ó... Deploynery Development. Tá certo? Esse aqui é para desenvolvimento. Esse aqui é Deploynery Distribution. Para distribuição. Então, para cada um deles, você não vai poder usar o mesmo. Você tem que... Para testar no teu dispositivo, vai usar esse cara. E para testar lá no... Para enviar lá para App Store, você vai usar esse cara aqui. Aqui, pessoal, extremamente simples, tá? Ah, eu quero criar, não. Eu quero criar para desenvolvimento. É, está aqui ele. Ah, não. Eu quero... Já quero distribuir. Ah, está aqui ele. Está certo? Então, não tem segredo nenhum. Feito esse cara aqui, aqui embaixo, só você vai dar um continuar. E aqui, você vai estar escolhendo qual projeto. Para qual projeto está criando aqui esse Provision Profiles. Então, só clicar aqui e vai estar aparecendo aqui. Deixa eu ver. Clicar no próprio Mac. Eu estou... Apareceu aqui. Então, aqui, você vai selecionar. Vamos, por exemplo, deploy aqui. Aqui desse cara aqui. Certo? Beleza. Deploy. Vamos continuar. Aqui, você vai testar aqui. Você vai selecionar qual certificado. Ah, já é o certificado. É esse cara aqui. Eu tenho dois até com o mesmo nome aqui. Vai selecionar o certificado. Ok? Aí, vai mudar a continuar. E no final aqui, você vai selecionar o dispositivo que você quer testar. E assim por diante. Então, é extremamente simples. É só você seguir realmente os passos que ele te pede. Não tem segredo nenhum. Tá ok? Bom. Você precisa executar o PA Server no Mac e configurar o Connection Profile no Delphi. Então, olha só. Você precisa estar fazendo isso aqui, senão não vai funcionar. Esse PA Server, então, é o que vai possibilitar a comunicação entre você e o teu Mac aqui. Para você poder, então, gerar o arquivo IPA. Para você poder testar no teu celular e tudo mais. Esse PA Server aqui. Então, aquele que eu já tinha falado bem no comecinho. A gente verificou, então, aqui qual o endereço IP. E configuramos ele lá. Já configuramos ele também aqui no Delphi. Deixa eu ver aqui o Delphi, que é esse cara aqui. É esse cara aqui. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para a minha apresentação. Deixa eu ver qual é o próximo passo. Aqui, Provision. Certo? Aquele Provision que eu falei antes para vocês. Aquele Provision que eu falei antes para vocês, que é exatamente esse. Opa, onde é que eu estou aqui? É uma confusão aqui de códigos e tal. Deixa eu ver aqui. Onde é que está ele aqui? Acho que eu fechei. Bom, eu acessei aqui na minha própria máquina do Windows aqui. O Provision aqui só para a gente ver. Então, esse cara aqui, que você criou aqui, aqui no Delphi. Vamos voltar para o Delphi. Aqui no Delphi, você vai estar configurando ele aqui no Provision Profiles. Então, pessoal, quando você quer testar ele, eu quero testar ele agora. Eu quero fazer o deploy ele lá para o meu celular 32 bits. Então, você vai pegar esse cara aqui. Certo? Aí você vai selecionar aqui, então, o Provision, que é o Deploy Inherit Development. Certo? Que é exatamente esse cara que a gente criou aqui. Está vendo aqui? Que é exatamente esse cara. Vamos pegar aqui. Do desenvolvedor aqui. Deploy Inherit Development. Esse cara aqui. Está ativo. Então, se isso aqui não tiver, não vai funcionar. Está vendo aqui? Então, vai pegar aqui. Beleza? Veja que agora está tudo selecionado. Já liga o certificado aqui. Então, já não vai ter problema nenhum. Ah, mas eu quero testar esse cara aqui. Eu quero testar esse cara aqui lá nos 64 bits. Beleza? Pega aqui. 64 bits. Certo? Aqui, Deploy Inherit. E assim, desenvolvedor. E assim por diante. Ah, eu quero enviar lá para a App Store, pessoal. Ataquei ele. Certo? Pega esse cara aqui. Veja que já mudou aqui. O ProVide Profile. Ele já mudou aqui para o Deploy Inherit Distribution. Está vendo aqui? E aqui tu pega o certificado. Que a gente tinha criado lá no começo. Aí, feito isso aqui. Beleza. Você vai dar um ok. Aí, você já pode estar pegando esse cara aqui. Fazendo o Deploy. Para você poder enviar para a App Store. Certo? Então, pessoal. É tudo uma sequência simples aqui. Pegar aqui realmente um passo 1, passo 2, passo 3 e não atravessar. Não vai ter erro. Ok? E outra coisa. Vocês têm a mim. Tem a apresentação. Tem os vídeos. Tem tudo. Então, está aí. Beleza? Então, Deploy Inherit. Pode estar testando aqui no teu dispositivo. E enviar para a Apple Store. Ok? Então, é o seguinte. Para você poder testar no teu celular, então. Exatamente. Você vai pegar esse cara aqui que eu estava falando antes. Pegou ele. Selecionou aqui o desenvolvedor. Dá um ok. Compila. Envia. Ele vai aparecer aí no teu celular. Claro que o celular tem que estar conectado aí ao Mac. Ok? Bom, não vou poder explicar, mostrar tudo, porque senão o tempo não me permite, tá, pessoal? Mas se você acessar até aqui o meu site, eu fiz um curso completo aqui para Deploy aqui. Total aqui. Show de bola. São muitas videoaulas aqui. Passo a passo até para o Google Play, né? Android e tudo mais. Então, beleza? Essa aqui é mais uma apresentação aqui, lá da Embarcadeira Conferência aqui, para vocês terem aqui condições, né? Uma base boa aí para vocês poderem enviar os seus dispositivos. Se você ficar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Bom, beleza? Então, vamos lá. Na sequência aqui, agora para fazer o Deploy aqui para Apple Store, que é o mais importante, né? Beleza. Então, vamos lá aqui. Enviar para Apple Store. Então, após fazer o Deploy para Apple Store, é gerado um arquivo .ipa. Então, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Se você vier aqui, selecionar aqui o Application Store e você compilar, o que vai acontecer? Ele vai gerar um arquivo .ipa nesse teu projeto, tá ok? Ele gera um arquivo .ipa. Tanto que se você vier para cá e você der um... Vamos ver aqui no Explorer aqui, certo? Aqui, ó. Se você vier para cá e você entrar aqui, você vai ver que ele gera esse arquivo .ipa, ó. É esse arquivo que você vai ter que enviar para a Apple Store. É simples assim, pessoal. É muito fácil. É somente enviar esse arquivo aqui. Se você enviou... Pode tanto pegar esse cara aqui, quanto lá no próprio Mac lá. Tu pode enviar esse aqui lá para o teu Mac. Lá no próprio Mac, pessoal, ele tem aqui... Ele também... Você consegue pegar o .ipa aqui. Pode ser por aqui também, sem nenhum problema, tá? Ele vai... Deixa eu pegar aqui teus arquivos. Tu entra no teu projeto, ele vai ter lá o arquivo .ipa. Você vai poder enviar esse arquivo sem problema nenhum. Tá ok? Aqui dentro, para você poder achar ele... Aqui porque eu copiei ele para cá, tá? Mas você pode entrar aqui em... Deixa eu ver... Vamos entrar lá. Você procura pelo PA Server. Dentro da página do PA Server, aqui vai ter o SketchDir aqui. Então, aqui vai ser... Vai ter aqui... Entra no teu projeto. Aqui é em Deploynery, né? Aparece aqui, ó... Deploy.ipa. Estão vendo aqui? Então, ele copia para cá. É esse cara que você precisa estar enviando. Porém, tem gente que bota a caroça na frente dos bois aqui. Então, já quero explicar exatamente isso aqui agora para vocês. Deixa eu voltar para a minha apresentação. E é o seguinte. Então, gerou aqui o .ipa, né? Então, eu estou mostrando tanto no Windows quanto no Mac. Aí, só que o seguinte. Usando o Application Loader para enviar esse arquivo .ipa. Pessoal, você vai usar o Application Loader. Deixa eu voltar para o Mac aqui. Já estou com ele aberto aqui. É esse cara aqui que você vai enviar. Tá certo? Então, você vai acessar com a tua conta. A tua conta normal que tu tem lá do developer. E aí, você vai enviar. Porém, você não pode enviar agora. E é aí que o pessoal acaba cometendo alguns enganos e, às vezes, tendo dificuldade. Então, o que acontece? Jamais enviar o arquivo .ipa antes de ter criado o app no iTunes Connect. Então, agora que a gente fez isso, beleza. Agora a gente vai para a segunda etapa em que nós vamos ir para o iTunes Connect. Então, veja que depois que tu terminou tudo aqui, veja que ele já criou o certificado, criou o identificador, criou o devices, Provision, beleza. Opa, já geramos o .ipa. Então, agora a gente vai sair daqui, certo. Deixa eu visualizar aqui minha conta aqui. Você vai ir aonde? Você vai ir agora. Deixa eu acessar aqui. Você vai vir no iTunes Connect. Opa, agora sim, aqui você vai criar o teu app, pessoal. Você precisa criar esse cara aqui primeiro para daí, olha assim, meus apps aqui, você precisa criar o teu app para depois estar enviando. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui nos slides. Aqui no app, veja que eu já tenho aqui alguns enviados. Você vai dar um new app e aí você vai colocar então aqui a plataforma, o nome. Eu botei aqui deploynery e o ID do pacote. Então, aqui pessoal, automaticamente vai aparecer todos os teus IDs que nós criamos lá dentro anteriormente. Então, todos aqueles IDs que nós criamos aqui, onde é que está aqui? Lá no começo quase, né? Aqui, olha, esses caras aqui. Então, esse cara aqui vai aparecer lá automaticamente e você só vai selecionar ele e aí você já vai poder aí sim, então, enviar para lá. Então, vamos voltar para cá. Ok, vamos lá, vamos lá, mais um, mais um. Aqui, certo? Vamos seguir adiante aqui. Aí, depois que tu fez isso, pessoal, aí sim você vai poder estar enviando esse arquivo .if através do application loader, certo? Aí sim, olha só, aí você vai enviar, aí ele vai ir sem problema nenhum. Então, se você tiver algum erro aqui antes, é porque você provavelmente não criou lá no iTunes Connect. Então, tem que criar, vai estar enviando e foi enviado com sucesso. Tá ok? Depois que tu fez, claro, você vai colocar aqui algumas coisas a mais, a imagem, a descrição, o preço. Que é muito simples, é só você ler. Inclusive, está até em português, né? Então, pessoal que tem dificuldade com o inglês. Então, pessoal, aí não tem segredo nenhum se vai estar enviando. Eu tenho aqui já, eu tenho aqui alguns enviados, outros ainda em análise, certo? Uma dica aqui importante, para que o IPP funcione em todos os iPhones. Então, pessoal, essa dica aqui é muito importante. Uma vez, o primeiro IPP que eu fiz, ele só funcionava nos Windows 64 bits, né? Por exemplo, lá no 4S, no 4, não funcionava de jeito nenhum. Aí, até eu descobri, então, que você tinha que vir aqui e mudar essa configuração. Então, deixa eu ir para cá. Vou deixar lá para o Delphi. Aqui, você tem que vir aqui. Aqui, compilar aqui. E aqui, nesse Generate iOS Universal Binary File, tem que marcar esse cara aqui. Aí, ele vai funcionar tanto para o iOS. Enfim, vai funcionar em todos os dispositivos. Está certo, pessoal? Muito bem. Seguiu todos os passos aqui, meu amigo? Não tem erro. Não tem erro. Está certo, pessoal? Espero que esse curso, essa mini palestra aqui, ajude vocês a enviar seus APPs para dispositivos, para Apple Store. Se alguém quiser, eu tenho um DVD com 57 videoaulas, extremamente detalhado, em que vocês podem estar fazendo esse envio aqui também. Deixa eu acessar aqui. Está ele aqui. Deploy total. Muito legal aqui. Muito passo a passo, inclusive, para o Google Play. E, claro, pessoal, neste curso de deploy, eu não ensinei a criar APPs. Então, eu fiz dois cursos mobile, iOS e Android com o Delphi. Dois cursos, cara, show de bola aqui. E aí, esse cara, sim, eu ensino a trabalhar, a criar aplicativos mobile, usando o Datasnap, usando o servidor lá na Amazon e tudo mais. Está certo, pessoal? Então, quem quiser... E quem quiser e estiver assistindo, eu vou dar 50% de desconto aqui neste curso. Ok, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até mais e tchau. Um grande abraço.